Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver aqui já, e vai ser na minha cama. Deixa eu ver aqui já, e vai ser na minha cama. E vai ser na minha cama. E vai ser na minha cama. Deixa eu ver aqui já, e vai ser na minha cama. Baixa a poeira, baixa a fumaça, baixa e não vai de novo. Aqui é a buzininha galera. Baixa a fumaça, baixa a fumaça, baixa a fumaça, baixa a fumaça. Baixa a fumaça, baixa a fumaça. Baixa a fumaça, baixa a fumaça, baixa a fumaça. Baixa a fumaça, baixa a fumaça, baixa a fumaça. Baixa a fumaça, baixa a fumaça, baixa a fumaça. Baixa a fumaça, baixa a fumaça.